E aí, minha rapaziada? Pega o visual aí. Vambora, meu parceiro. Primeiro, agradecimento ao meu amigo Gustavinho pela camisa. Obrigado, Gustavinho. Vai ficar mostrando meu peito mesmo. Quer que eu mostre o meu aqui? Não, tu fica porra. Vai de novo, vai. Vira aqui. Não ia cortar, não. Aê, tamo junto, Brown. Boa, isso aí. Vambora, minha rapaziada. Eu vou falar aqui, ó. Vídeo do canal Brown e Fogo. Tá? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Botafogo e Vitória. Beleza? E vamos falar um pouquinho sobre a decisão, né, da CBF de empurrar, né, as rodadas do Campeonato Brasileiro todas pra frente. Ao invés da CBF remarcar as rodadas 7 e 8 do Brasileirão, a CBF, ela simplesmente colocou, né, todas as rodadas, ela adiantou as rodadas em duas semanas. Sabe? A situação é essa. É... Vou explicar já, né, o que que tá acontecendo. Bom, eu sou o Brown. Vídeo sobre o Botafogo todos os dias aqui no canal Brown e Fogo. Se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E... E vamos pra cima. Lembrando que o vlog, né, Brown, eu fiquei esperando o vlog aqui no canal e não saiu, porque, pô, você tá de sacanagem, né? Eu tô falando que o vlog é no outro vídeo, é no outro canal. O canal do Brown é o vídeo de vlogs. Aqui, a gente faz análise, os comentários sobre o Botafogo. Beleza? É... Vamos lá. Começando a brincadeira aqui, falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, as rodadas do Campeonato Brasileiro que foram remarcadas. Beleza? É... Botafogo e Corinthians. Partida que aconteceria, que teria acontecido no último domingo, em São Paulo, esse jogo vai acontecer no dia 1º de junho, que é quando o Campeonato Brasileiro volta. Lembrando, hoje a gente tem vitória e Botafogo pela Copa do Brasil. No próximo fim de semana, a gente não tem Campeonato Brasileiro, não tem jogo do Botafogo. E na semana seguinte, na terça-feira, a gente vai ter... É... Júnior Barranquilha. Pausando o vídeo, acarajézinho. Porra. Coisa linda. Bom, rapaziada, acabou que a gente voltou aqui pra casa, né? Enfim, fica mais fácil até de fazer o conteúdo, mas é maneiro, pra você gravar em lugares aleatórios, na praia, tudo mais. Enfim, a gente edita e junta tudo, beleza? Continuando aqui. Aconteceria essa rodada do Campeonato Brasileiro, no último fim de semana, não aconteceu. Teremos hoje vitória e Botafogo no Barradão. Na semana que vem, na terça que vem, Júnior Barranquilha e Botafogo na Colômbia. E aí sim, no outro fim de semana, a gente começa, recomeça, digamos assim, o Campeonato Brasileiro, depois dessa pausa de duas rodadas, de dois fins de semana, na verdade, com... A gente não vai pra nona rodada, certo? O que a CBF tava estudando? Recomeçar na nona rodada e fazer as rodadas 7, 8 em outro momento. Mas isso não vai rolar, beleza? O que vai rolar, até porque tem uma situação de entrelaçar as datas, tem uma situação, enfim, comercial. E aí, a gente tem, no dia 1º de junho, a gente vai ter Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena, beleza? Tô comemorando essa marcação nesse horário, nesse dia, porque eu vou estar em São Paulo por conta da final da Champions, né? Eu estarei em São Paulo por conta da final da Champions, numa situação comercial que eu vou ter que participar, vou sair da final da Champions, ali do lugar que eu vou assistir, e vou direto pra Neoquímica Arena, jogo é 9 da noite, melhor coisa. Eu que não conheço o estádio do Corinthians, né? Então, isso é muito legal. E no outro fim de semana, a gente vai ter Botafogo e Fluminense, dia 12 de junho, Botafogo e Fluminense, no estádio Nilton Santos, dia dos namorados, quarta-feira, não é feriado, lembrando, é dia útil, normal, 5 da tarde. Cara, isso é uma loucura, assim, na minha visão, isso é uma alucinação, né? Por conta de um jogo do Brasil contra os Estados Unidos, a CBF marcou 4 jogos do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter jogo do Bragantino, vai ter jogo do Galo, vai ter jogo do Corinthians, e vai ter um clássico, Botafogo e Fluminense, às 5 da tarde. A CBF, 1, ela joga contra o seu próprio produto, que é o Campeonato Brasileiro. 2, ela gera nos torcedores brasileiros uma antipatia com a seleção, porque às 8 da noite, tem um amistoso, não é nem Copa América, tá? Ah, pô, importante, Copa América, não, amistoso, Brasil e Estados Unidos, quarta, 8 da noite. Por conta disso, o foco, né, cara, a seleção brasileira tem que jogar sem ninguém estar jogando ao mesmo tempo, o que eu acho besteira, eu acho que poderia, inclusive, colocar dois jogos ao mesmo tempo, não teria problema nenhum, né? A gente vai ter, é, Botafogo e Fluminense, um clássico, cara, é surreal, quer dizer, pensar isso, quarta-feira, 5 horas da tarde. Quem trabalha nesse horário, muita gente, porra, não vai poder ir, só vai, cara, quem é autônomo, pode ir, porra, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com isso, né? O cara que está desempregado, o maluco que não está fazendo faculdade, o cara que está de férias, cara, loucura, esse jogo vai ter 8 mil pessoas, sabe? Isso se for 8, tá? Enfim, vai ser loucura, completa, esse jogo entre Botafogo e Fluminense. E aí, na outra semana, tá? Agora não me lembro, eu acho que é dia, no fim de semana do dia, 19, né, 18 de junho, a gente vai ter Grêmio e Botafogo, comando do Grêmio, no Alfredo Jacone, Caxias do Sul, beleza? Então o Botafogo vai enfrentar o Grêmio, no estádio do Juventude, certo? No estádio do Juventude, ok? Esse vai ser o jogo do Botafogo, o Botafogo vai jogar na Serra Gaúcha, contra a equipe do Grêmio, beleza? Eu vou colocar, inclusive, o link aqui na descrição, para você dar uma olhada, em todas as datas atualizadas, de todos os jogos, tá bom? Agora de parte aqui, para finalizar, falando sobre o Botafogo e Vitória, não tem muito o que falar, eu acho que a gente já resumiu muito naquele nosso vídeo, que eu vou colocar aqui na descrição, se você não viu, com o Léo do Canto Rubro Negro, né? Assim, é um Botafogo que, em termos de desempenho, estava precisando desse fôlego, fisicamente falando, o próprio Vitória também, o Vitória está com um fato novo, saiu o Condé, entrou o Thiago Carpini, os jogadores vão tentar, obviamente, jogar no abafo com a torcida, tentar mostrar serviço para o novo treinador, então, cara, o Botafogo não pode chamar o Vitória para o jogo, certo? Não pode. Inclusive, os jogadores de Vitória, eles vão jogar da maneira que eles são acostumados, né? A maioria deles, né? Do jeito que jogavam na Série B. E, cara, assim, honestamente falando, o que o Botafogo tem que fazer é jogar bola. Medindo força, jogando futebol, até porque a vantagem é magra, o Botafogo, time por time, é melhor. Óbvio, é superior, tá? Se o Botafogo ficar enrolando, John enrolando para bater tiro de meta, o Botafogo cozinhando o jogo, chamando o Vitória, querendo passar o tempo, vai dar problema. Beleza? O Botafogo, inclusive, com a atualização feita pelo Globo Esporte, ele pode ir a campo com Hugo e Cuiabano. Tá legal? Existe uma possibilidade do Tietê, naquela escalação que a gente deu o palpite, que é uma das possibilidades, de ter John, Damien, Hugo, Alter Bastos, Hugo, ou Cuiabano. Meio campo com Marlon, Marlon, aí tem Danilo, Gregory, Tietê, Danilo ou Gregory, Tietê, e na frente o trio, Luiz Henrique, Junior Santos e o Savarino. Podendo sair o Tietê, pode jogar o Hugo como um ponta, tá legal? Pode jogar o Hugo como um ponta, e a gestaria Luiz Henrique e Junior Santos, Savarino e Junior Santos um pouco mais por dentro, e Luiz Henrique aberto do outro lado, e o Cuiabano como lateral esquerdo. Quero saber a sua opinião, beleza? Eu vou colocar, inclusive, aqui na descrição, todas as informações referentes ao Vitória, quem joga, quem não joga, quem tá machucado, quem não tá, o time titular, se você não viu, cara, o Léo do Canto Rubro Negro confirmou qual vai ser a escalação titular da equipe do Vitória, beleza? E a arbitragem também, com o Rodolfo Toschki Marques no VAR, olha nesse cara que ele pode prejudicar as duas equipes, tá? Não é porque ele gosta do Vitória, que ele não gosta do Botafogo, é porque ele é horroroso, beleza? Tamo junto, forte abraço, até a próxima, e partiu o Barradão!